Olá, tudo bem com você que me acompanha aqui nesse canal? Eu espero que você aí do outro lado esteja muito bem. E hoje eu trago a resenha de um perfume que me foi muito pedido quando eu fiz a abertura de caixa e mostrei que eu comprei pra minha coleção. Então, antes de tudo, eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Já que o perfume de hoje tem uma pegada de banho tomado, de continuidade de um banho tomado. Ele é levemente atalcado, tem um toque até mesmo assabonetado. E entre várias notas, ele tem notas de rosas, orquídea, peonha, âmbar, ele tem patchouli, ele tem manga, cassis, ele também tem, gente, ameixa. Ele é um perfume, assim, delicioso. Tem pimenta rosa, tem todas as notas que eu acho que combinam e que ornam muito bem e deixam um perfume muito agradável na pele. Então, ele é um perfume fácil de agradar e o melhor de tudo, zero açúcar. Por mais que ele tenha manga, que ele tenha cassis, que ele tenha ameixa, ameixa, mas esse lado frutal fica praticamente inexistente. Ele se torna um floral, levemente atalcado, com um toque assabonetado e ele vai muito na pegada de um perfume importado que eu já usei muito. O meu acabou, eu não fiz reposição porque ele está muito caro, mas, para minha grata surpresa, esse bonitinho vai na mesma proposta. Não é que sejam iguais, mas ele vai na mesma proposta do perfume Noa, da Cacharel. E hoje, quem está na Berlinda é o delicioso Atna, da marca Ciclo. E olhem, gente, que a Ciclo, tem alguns anos atrás, na realidade, eu comprei quase toda a linha deles e não consegui gostar de nenhum perfume, nenhum na minha pele fixou. Eu achei aqueles perfumes muito ruins. Tanto é que eu fiquei um pouco pé atrás com esse lançamento, mas quando eu vi o frasco bonitinho, fosco, me chamou a atenção. E aí, eu fui pesquisar e disse, uau, está todo mundo falando que ele é bom? Vou dar uma chance. E realmente valeu a pena, porque o perfume é simplesmente delicioso, tem esse cheirinho super gostoso e fácil de agradar. Ele vem nessa lata, bem simples, mas também bem bonita. E esse meu, gente, eu comprei no site Giro Ofertas. Eu paguei nele menos de R$100,00. Se não me engano, foi entre R$40,00 e R$70,00. Por aí, gente, eu não estou lembrado agora do valor, mas foi um preço bem em conta. Eu achei um preço bem acessível. E ele tem essa embalagem que é a coisa mais fofinha, que foi o que me chamou muito a atenção, esse frasco fosco. Eu gosto de frascos foscos, porque me remetem a esses perfumes com cheiro de banho tomado, cheiro assabonetado, atalcado. Então, isso me chamou muito a atenção. O borrifador é bem simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, é um borrifador super simples, mas dentro do frasco tem um perfume fácil de agradar, gostoso, delicioso, do jeitinho que eu gosto. O tempo dele de fixação em mim foi até bom. Ele fixou em torno de seis horas, o que eu achei muito bom. E a projeção dele foi mais rente à pele. Então, foi um perfume assim que teve uma projeção de uns 20, 30 minutos, e depois ele ficou rente à pele. Mas é como eu disse para vocês, ele tem o cheiro do abraço apertado, do banho tomado, um toque atalcado com um toque assabonetado. Então, Atina, super aprovado da marca Ciclo. E olha que eu pensei que eu não fosse falar isso tão cedo que eu ia provar um perfume da Ciclo, que por muito tempo eu tive e quis distância da marca. Mas, enfim, lançaram um perfume delicioso, fácil de agradar, e no meu olfato ele super se deu bem, e na minha pele também. Então, nota 10 para Atina da marca Ciclo. Então, é isso. Eu espero que você e do outro lado tenha amado essa resenha. E não esqueçam, cravem o dedo de vocês no joinha e compartilhem muito esse vídeo para ajudar o canal. Tá bom? Então, é isso. Até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.